Nesse vídeo que a gente vai fazer aí é o commit chavoso, a gente vai fazer o commit ali da nossa section, a variação na verdade, né? A gente fez a variação, a section já existia, então é isso. Partiu, vamos lá. Aqui ó, no terminal, a gente tem aqui um git status pra gente dar, pra gente ver a alteração, um git add, um git commit, né? Git add é pra adicionar, git commit "-m", pra gente colocar a mensagem do commit. E o que a gente fez foi adicionar the variation in section component. Pronto, foi isso que a gente fez, aí a gente pode dar outro git status aqui na humildade e um git push. Pra atualizar o repositório remoto, o Marco Bruno live, não deve, e a gente coloca a senha aqui da felicidade. Agora foi lá, ó, vamos ver se já foi bom, foi bom, foi interessante. E agora o que a gente precisa fazer aqui, ah, é só dar uma olhada no GitHub, né? Dei uma bugada, foi mal, fui dar um rolê em Narnia, voltei. Agora até aqui ó, Marco Bruno, vamos ver se tá atualizado o último commit, add the variations in section component, né? E agora a gente pode olhar também se em produção tá atualizado, pelo menos a última versão, né? Não tava atualizado, vamos ver se agora vai, ó. Aí, ó, já tá bonitinho, ó, ó lá, já foi feito o commit. Já pode mandar no WhatsApp da galera, ó, só pegar o link e falar, manda o link pro WhatsApp da galera, aí você manda lá no WhatsApp da galera e na felicidade, ó. Pra vocês mostrarem o projeto de vocês, o de vocês, né? Não o meu, né? Mas não faz nenhum sentido. Top? Acho que é isso. Commit simples, commit feliz, mas importante sempre lembrar e fazer em pequenos commits aí no seu projeto, pra nós citar indo pro mercado de trabalho e já tá preparado com esse hábito, beleza? Esse hábito é bem importante pra manter uma qualidade aí de trabalho elevada. Pronto, valeu, brigadão aí e bora pro próximo vídeo.